Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, eu estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo Deixa eu puxar aqui o gravador E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês, meus amigos Uma maneira que tem pra vocês resolver o erro do JDK JRE, Java Ultimate Evolution Que tá acontecendo aqui no Linux Também já tá acontecendo no Windows 10, segundo o que eu vi Eu tava testando o Windows 10 esse dia E tá que esse mesmo erro Se vocês quiserem que eu trago um tutorial aqui Tá me ensinando como desbugar o Minecraft Java Edition no Windows 10 Deixa o like nesse vídeo, escreve nos comentários Hashtag eu quero o vídeo sobre o Windows 10 Então meus amigos, vamos primeiro saber como resolver Eu tô aqui com o Minecraft aberto Eu vou entrar aqui, tá com a versão 1.8 Ela já tá baixada, eu vou clicar em jogar Acontece isso Em alguns casos, vai voltar até pra tela do launcher Aí Segundo o que eu posso esperar aqui pra sempre Eu posso esperar aqui pro resto da minha vida Que esse bagulho desinfeliz não vai abrir Aí meus amigos, eu vou dizer o que tá acontecendo O problema é o seguinte O Linux, na versão 19, ele veio com o Java já instalado aqui O OpenJDK11 O JDK11 Eu acho que ainda era a versão beta O Minecraft, ele não tá rodando nessa versão JDK Eu sei por quê? Não sei Vê cá, mojang Se eu não faço a minha ideia Aí vocês vão ter que voltar pro Java anterior Só que vocês não vão precisar instalar o Java no seu sistema Ela vai deixar a versão mais recente Que até é mais segura Mas não é preciso desse pacotinho aqui, ó Vou deixar o download dele na descrição Aí, pelo site do Java próprio Ou pelo site Da onde eu tirei o meu Porque no site do Java eu não tava conseguindo baixar Caso você conseguir, boa sorte Aí você baixa a versão do seu PC Foi 32 ou 64 bits Provavelmente O pessoal que vai tá assistindo esse vídeo é 64 bits Você vai clicar nesse pacote Você vai clicar com o botão direito sobre ele Vai vir Abrir com o gerenciador de pacotes Provavelmente no Ubuntu também tem isso Eu não sei Eu esqueci o comando de extração Vou deixar o comando de extração aí na descrição do vídeo Pra quem quiser extrair com o comando Se eu achar o comando Não vou garantir Você vai pegar esse arquivo E extrair ele Você vai pegar e jogar aqui na área de trabalho, por exemplo Joguei, eu vou esperar extrair E tá extraindo aqui de boa Você vê que criou essa faixinha do JTRE Java Routine Evolument O Java Routine Que é o que executa o Minecraft Mas vai ter que pegar essa faixinha Agora você vai ter que copiar ela pra um diretório Amigo Que você não vai apagar seu sistema Senão você vai ter que fazer todo esse procedimento Eu vou copiar ela pra cá Vou apagar a tela daqui Porque agora há pouco eu tava gravando esse vídeo Só que deu errado Aí eu vou colar ela aqui Esperar copiar Copiou Copiou Aí você vai pegar Entrar na faixinha que você copiou pra cá JTRE 1.8 Usando aqui a 1.8 Tem que ser a 1.8 Só pra avisar o pessoal Tem que ser a Java Routine 1.8 Abrir ela Abrir a faixinha de binários E clicar aqui Você vai ter que pegar o diretório No caso no Linux Mint É só você clicar em ir E localização E clicar CTRL C Clicar CTRL C Vim aqui no Launcher Vou abrir aqui o Launcher Dá pra fazer isso no Manicuragem Original Eu não me lembro onde tava Onde tava a paleta de parâmetros Já faz tempo que eu não entro Faz muito tempo na real que eu não entro Você vai pegar essa caixinha de executar E vai marcar ela Você vai pegar esse diretório inteiro Apagar ele E clicar CTRL V Aí você vai ver que foi aquele diretório que você copiou Vai digitar barra Java Que aí vai pegar esse binário bem aqui ó Cadê esse binário do Java Que vai ser o binário que ele vai ser executado Oh meu Deus Salvar E agora se você clicar em jogar aí Só observa Opa Pronto Segundo você está vendo aqui o Minecraft já tá abrindo Você pode ver que aquela vez era lag mesmo Que até agora o Minecraft não abriu Misericórdia E tá aí o joguinho rodando de boinas Pra você jogar o seu Minecraft E já pode jogar aqui o Minecraft do certinho Criar mundo Deixa eu tentar entrar aqui no mundo pra mostrar pra vocês Que tá funcionando de boa E a gravação tá ok O áudio também tá gravando aqui tudo Belezira Será que abriu? Porque o Minecraft é lento Porque o PC é uma maravilha Se você pode ver aqui Tá executando de boa Opa Até perdi a mão do descontrole Aqui pra mexer Eu tá meio lento Porque eu tô gravando Nossa Nunca gravei Então eu não sei nem É gostar que essa bagaça Fica gravando Mas tá aí meus amigos Minecraft executando E não tá lento Por causa do Java Mas sim por causa do meu computador Vou fechar ele aqui Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado alguém aí Se vocês quiserem o tutorial Algum amigo Se eu quiser autoral 1,2,10 Marquem na descrição Desse vídeo E deixa o like Inscreva-se no canal Que eu vou trazer esse tutorial Deixa o seu vídeo pessoal Inscreva-se no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E Pera Não sei como parar essa gravação Pera Pera Como é que para Essa desgraça aqui mesmo Como é que para Esse negócio Ah Acho que é assim Aham Acho que é bem assim Eu nunca gravei nessa bagaça Acho que se quer que salvar Funciona Se perder esse vídeo Eu tô lascado